Para quem vai sair do MEI para o Simples Nacional em 2023, para quem já bateu o limite, eu tenho algumas coisas para falar que são realmente relevantes e eu peço a sua atenção para que você continue comigo aqui alguns poucos minutos, tá bom? Eu sou o contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos canais que mais ajuda e educa empreendedores em todo o Brasil, então é muito bom ter você por aqui, muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe sua vida e que a gente possa crescer juntos. Grande parte das pessoas quando vão fazer o desenquadramento, elas acabam encontrando um cenário muito diferente daquelas que elas estão acostumadas em relação ao microempreendedor individual, onde você não precisa ter muito controle financeiro, onde você compra um produto sem nota e vende muitas das vezes com nota ali dentro do MEI ou vende também sem nota, onde você importa um produto de outro país na pessoa física ou até de forma não tão legal. e você consegue vender e você consegue vender e fazer um dinheiro, então essa informalidade ela não existe dentro da microempresa, então quando você vai fazer o desenquadramento é muito importante primeiro você entender a viabilidade do seu negócio, porque por exemplo, se eu compro um produto da China ou de algum outro lugar, de algum outro país como pessoa física e eu não pago os impostos corretos que tem que ter de importação e eu coloco e revendo, eu vou ganhar um dinheiro, primeiro porque o meu preço de venda vai ser muito menor do que às vezes a pessoa tem dentro de uma empresa formalizada, onde a pessoa chega a pagar muitos impostos, às vezes é taxado em 100% aquele produto e muitas vezes você vai perder a competitividade. então olhando por esse lado tem muitos negócios que a pessoa vai acabar subindo o faturamento e vai ter que sair do MEI e não vai ter viabilidade, essa é a questão, não vai ter viabilidade e aí você como empreendedor tem que pensar nisso e pensar em outros negócios que são viáveis para que você possa continuar tocando o seu barco, por quê? porque a tendência com todos os cruzamentos financeiros é que um dia você tenha problema e tenha problema sério para resolver, então precisa ter um certo planejamento, mas o que eu te aconselho, se você vai sair do MEI, vai desenquadrar do MEI, você procura um contador especializado no teu segmento, a gente não consegue ajudar muitos segmentos porque nós somos especializados em alguns segmentos, se você quiser pode entrar em contato aqui, pode chamar pelo WhatsApp, os links estão aqui na descrição, entra no site, chama a gente pelo WhatsApp, e o pessoal do Comensal vai falar se consegue ou não te atender, mas o meu conselho é, procura um contador que entenda do teu segmento, que saiba realmente o que está fazendo, que consiga trazer o menor imposto possível para você, para que você possa ganhar dinheiro de forma lícita, de forma legal, tá certo? mas você precisa ter esse cara do teu lado, esse contador especializado no segmento, por exemplo, eu não entendo nada de indústria, se eu tiver que ter uma indústria como cliente, a minha equipe, dezenas de contadores aqui, eles não estão preparados para indústrias, para indústrias, eles podem se preparar? podem, eles podem se preparar a qualquer momento, é só estudar sobre aquilo, mas às vezes, a gente entendeu, e muitas vezes a gente já se deparou com isso, que é muito melhor eu focar em alguns segmentos, então vai ter o contador da indústria, vai ter o contador do bar, vai ter o contador do infoproduto, vai ter o contador do médico, esses contadores, eles são especializados naquele segmento, ele vai entender tudo sobre aquele segmento, e vai entregar o melhor que tem naquele segmento para você, então, ter um contador especializado no teu segmento, é extremamente importante para você reduzir carga tributária, para ele te ajudar no aprendizado, quando as pessoas começam a empreender, e a nossa equipe, acaba ensinando várias coisas que ele não sabe da operação dele, e da gestão do negócio dele, dicas importantíssimas, que vai ajudar até você não quebrar o teu negócio, mas por que? porque nós conhecemos profundamente aquele segmento, então eu convido você, agora que você vai sair do MEI para ME, você vai precisar se organizar, vai precisar realmente dar um passo, procure um contador especializado, uma pessoa que realmente vai te ajudar a colocar o negócio no trem, o trem nos trilhos, para que você possa prosperar, porque se você vier com o mesmo pensamento, que você está dentro do microempreendedor individual, se você não avançar na gestão, não avançar nesse aprendizado de crescimento, você vai ter muita dor de cabeça, e isso vai te prejudicar, então é importante ter essa sabedoria, combinado? se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aqui o seu conteúdo, eu vou deixar um vídeo aqui, uma história de empreendedorismo, onde você pode aprender muito, como as pessoas estão fazendo, para tocar os seus negócios e crescer também, combinado? Um grande abraço, e até nosso próximo encontro.